Como será que a música começa? Vem pelo ar, o silêncio atravessa todo o sol É jardim da canção, brota o silêncio Já faz tempo eu sei, que conhece esse mistério Só vai ver, mas só vibra no profundo em mim Onde será que a música me leva? Pra algum lugar, onde tenho a certeza que o sol é assim Um portal não tem fim Já faz tempo eu sei, que conhece esse mistério Hoje serve mais, a canção é onde estou em paz Já faz tempo eu sei, que conhece esse mistério E aí E aí E aí E aí E aí Eu vim de lá Pra carregar dentro de mim Eu vim de lá De onde eu vim Acontece que lá Nunca veio ninguém E só chega no mundo andando a pé Tive que caminhar Caminhei pelo mundo até depois Eu vim de lá Pra carregar o som da voz Na praça do meio do mundo Eu fui plantar Nossas cartas pro mundo eu vou Na praça do meio do mundo eu vou plantar Nossas cartas pro mundo eu vou Eu vim de lá Eu vim de lá Fechei os olhos Pude ver Tudo que há Dentro de mim Caminhei pelo escuro Sem saber Onde a estrada ia dar depois Eu vim de lá 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 Nossas cartas pro mundo eu vou Na praça do meio do mundo eu vou plantar Nossas cartas pro mundo eu vou plantar Nossas cartas pro mundo eu vou plantar Eu vim de lá E aí Boa noite gente Boa noite Sou a Luísa Brina, vim de Belo Horizonte. Resolvi nos shows confessar, começar confessando. É muito difícil para mim estar aqui. Eu sou muito tímida. Complicado, é complicado. Mas é isso. A canção é muito forte para mim, muito grande. Então, me faz viver essas aventuras, essas loucas aventuras aqui. E quero agradecer a vocês por ter vindo. Estamos juntos nessa aventura. Que a gente tenha uma boa noite, bom show. Foi descendo o rio preto, bem depois do Piauí. Lá no pé de Cajueiro Encontrei um amuleto de esmeralda A correntinha de luz Pode reparar A estrada do avesso Só pra ir e voltar Lá no fim Sempre um retorce do sol No Atlântico, negreão Da Goiânia, no Pariri O Amazonas, mensageiro Que te faz sentir Um cheiro de esmeralda Da freguesia Eu faço A tarde anda descalça Perfumada em cruz Traduz Pode reparar A estrada do avesso Só pra ir e voltar Só pra ir e voltar No fim Sempre um recomeço Pode reparar A estrada do avesso Só pra ir e voltar No fim Sempre um recomeço É isso. Amém.